Uma comunidade na Serra viveu momentos de muita tensão por causa da violência. Era praticamente um assalto por dia, segundo eles. Mas a União fez com que essa realidade mudasse. Agora eles enfrentam um outro problema. Tudo mudou graças à União dos Moradores. Eles criaram um grupo no WhatsApp, onde cada vizinho monitora quem passa na rua. Nós tínhamos problema com os assaltos, mas aí fizemos o grupo de segurança. E o grupo de segurança, todos os moradores praticamente estão no grupo. Então qualquer coisa errada um morador avisa. Os assaltos diminuíram, mas agora surgiu um outro problema. A quantidade de moradores de rua. Quem mora aqui afirma que com o surgimento dessas pessoas, os furtos nas residências aumentaram. Nós mostramos no TN essa semana um rapaz saindo de uma casa na região depois de furtar uma bicicleta. Cena que infelizmente virou rotina na região. Começou a ficar muito grave, porque a pessoa passa durante o dia no bairro, olhando as casas. E na madrugada quebra o cadeado, pula o muro. E sempre levando botijos de gás, bicicletas, jogos de varanda das pessoas em cadeias. Os moradores acreditam que é preciso uma intervenção maior do poder público. Eles querem ações sociais, projetos e a retirada dessas pessoas em situação de rua. Tem que haver projetos sociais. A prefeitura tem que se mexer para ajudar esse pessoal de alguma forma. Tem aquele que tem vício e que ele quer se cuidar. Ele quer uma internação. Mas aonde vai ser isso? A prefeitura da Serra disse que em todo o município existem cerca de 150 moradores em situação de rua. Afirmaram ainda que as abordagens sociais são feitas durante toda a semana. E especificamente na região de Eurico Salles, a equipe tem monitorado 23 pessoas nessa condição. A equipe da abordagem social, ela trabalha por meio da sensibilização, da criação de vínculo com essas pessoas. Para que elas, entendendo a situação de cada um, porque cada caso é específico, façam o encaminhamento para a rede. Alguns demandam retorno às suas famílias, outros demandam um apoio no sentido de encaminhamento para a educação, para a qualificação, com parceria com a Secretaria de Trabalho e Renda, para a superação dessa situação.